Trazendo mais um vídeo pro canal, galera. Dessa vez aqui, aloprei, né? Comprei esse lote aqui. Quem acompanhou aí, ó, a caçada game, certo? A caçada game, tá? Tá aí. Link na descrição, certo? E o card vai mostrar aí a caçada. Bem, agora nesse vídeo eu vou mostrar o que eu comprei, né, galera? Lá eu não pude mostrar porque eu não podia filmar lá, né? Porque é meio estranho. Você entra filmando e pode pensar que é ladrão, né? Beleza, galera? Então, deixa o like aí. Vamos juntos agora ver. Eu vou tirar da embalagem e vou colocar todos. Vou colocar todos aí, tá? Eu vou colocar o lote inteiro. E aí eu vou mostrando detalhadamente cada um. Aí eu vou botar assim pra dar espaço. Pronto, galera. Voltando aqui que eu tirei o flash do telefone. Senhor dos Anéis, certo? Um joguinho muito bacana, né? E ele é pro PC Raiz, galera. Pra trazer jogos pro PC Raiz. Eu tô providenciando adaptadores pra poder fazer live, poder jogar diretamente do PC Raiz. Pra adaptar na minha placa de captura, certo? Pra adaptar na minha placa de captura. Porque a minha placa de captura, galera, ela só entra HDMI com HDMI. Então, é uma entrada HDMI e uma saída HDMI que vai pra televisão e uma saída que vai pro computador, certo? E... não, desculpa. Uma entrada HDMI e uma saída. Essa saída vai pra televisão e essa aqui entra o aparelho que eu queira capturar, né? E aqui é onde eu ligo o PS3 e o PS2, correto? Como o PS1, Super Nintendo, Mega Drive não tem e nem o computador não tem uma saída HDMI, eu preciso usar adaptadores e eu estou providenciando pra poder jogar com o PC Raiz, né? Com o PC Raiz e com os videogames aí retro... Os videogames antigos, vamos dizer assim. Esbarrei ele sem querer. Primeiro jogo mostrado aí é o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Eu não testei esse jogo ainda. Vou testar cada jogo no PC Raiz junto com vocês, certo? Então vai ter muito conteúdo aí no PC Raiz. Quem está curtindo aí, deixe nos comentários aí. Número de batalha, 15 fases alternativas. Já está dizendo que são 15 missões aí pra zerar. O jogo está completo, né? Ele só não está com manual. Então não está completo, mas não está com manual. O CD está limpinho, bonitinho. Não tem nenhum arranhão, não contém nenhum arranhão, certo? Então esse aqui é o Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. Clássicos, jogos clássicos, né galera? Vamos ver aqui a configuração necessária. Será que o nosso PC Raiz vai rodar? Eu vou ler pra vocês. Deixa eu ver se eu foco aí pra vocês conseguirem ver. Não sei se vai dar foco. Eu vou falar a configuração, galera. Vai demorar muito até focar todos. Windows XP, Windows ME, Windows 2000 ou Windows 98, não, 95. Windows 95 não é suportado. Windows XP, ME... Quer dizer, eu uso Windows XP, então vai rodar de tranquilo, né? Pentium 3, 800 MHz ou MD Atron equivalente. Quer dizer, nossa máquina tem essa capacidade, é acima dessa capacidade. É 128 MB de memória. Recomendado 256 para Windows XP. Funciona de boa, galera. A gente vai conseguir rodar esse jogo aqui lisinho, lisinho. No máximo de gráfico, Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. Certo? Vamos pro próximo jogo agora? Vamos pro próximo jogo que é o... Eu não sei que jogo... É... Não é o nome do jogo? Morte. 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 Morte, 2093, 19... É um jogo que se trata aí, né? Do... Nazista. Jogos tirados... Nazista, né? Jogo de guerra, né, galera? Tiro. Características. Grafo inteiro de aí. Impressionalizou. É inacreditável. Efeitos de luz e clima. Neve, chuva, deblina. Muito mais. Inimigo surpreendentemente inteligente que pode recuar e curar a si próprio. Caramba, esse jogo vai ser interessante. Beleza, é um jogo completo aí, né? CD Expert, né? Jogo de PC, né? É antigo. Mais conteúdo aí pro PC raiz. Esse necessita de... De um Pentium. Galera, não vai dar pra ver que a letra é muito pequena. Eu aqui olho nu, já não tô conseguindo enxergar direito. Pentium 2, 350, 64 de RAM, placa de vídeo 3D. Som compatível com o Jazz X, certo? CD-ROM 4X. Quer dizer, todo esse jogo aqui o PC raiz vai rodar de boas, galera. Nosso PC raiz, quem não acompanhou, tem um card, link na descrição. Ele é um Windows XP com Pentium 4. Eu não lembro agora. As configurações estão lá no vídeo, beleza, galera? O jogo veio completo. É um CD, né? Inclusive, tem até o manual. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O manual. 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 Me parece ser um jogo muito interessante. A forma de instalação do jogo, correto? Aqui diz como instalar o jogo, bonitinho. Tem cenas do jogo aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui tem muito excesso de luz. Calma aí. Deixa eu apagar uma das luzes aqui. Aí, ó. Não vai dar para enxergar porque a imagem não é em alta definição. Só dá uma prévia aí do jogo, certo? Tem mais imagem dos jogos. Olha que bacana. Certo? Parece ser um FPS muito decente, muito bacana. Olha aí. Certo? Então, galera, cada jogo que a gente for testar, depois eu vou colocando o link na descrição aí, certo? No vídeo. Aí na descrição. A cada jogo que eu testar. Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo hoje, dependendo da data, se já tiver esse jogo lá, a gente jogando esse game, vai estar lá, multi. Aí você vai saber que referente é esse jogo. Aí vai estar lá, ah, Senhor dos Anéis. Você vai saber que referente é esse jogo. Eu vou deixar sempre, eu vou sempre atualizar os vídeos pela descrição, beleza, galera? Temos aqui o Rainbow Six Gold, um jogo de PC, jogo completo, manual, online, português. Jogo de PC para a gente jogar mais conteúdo no PC raiz. Configuração mínima, nossa, a configuração mínima é tão pouca, cara. Deixa eu tentar aqui focar. Olha, esse focou. Ah, aqui, olha. Esse focou. É Pentium 166. Ou mais, né? 200 MHz de velocidade. Deixa eu olhar para vocês, que é mais fácil. O Windows 95 e o Windows 98. Quer dizer, vai rodar de boas no nosso PC raiz. Vamos ver por dentro. É, por dentro não tem manual. Tem o nosso de assistência técnica, o suporte, uma parada aí mais antiga. Mas isso não serve de nada mais hoje em dia, né? Temos aqui o Rainbow Six Missão Tech. Que é o disco 2, que é o disco que tem as DLCs do jogo, né? E tem o disco 1 aqui, galera. Que é onde é o jogo. Então, com certeza, tem que instalar primeiro esse disco. E depois instalar aí as expansões. Você pode zerar o primeiro jogo. Ah, zerei. Quero jogar mais. Aí vocês colocam as expansões. Tá aí. Jogo completinho aí. Mais conteúdo para o PC raiz. Quem está curtindo a série do PC raiz aí, vai ter coisa para assistir, né? Vamos aqui. O jogo da Microsoft Studio, né? Da EA. Não, não. Esse aqui é da EA. É o que eu confundi com aquele livro. Um jogo da EA, certo? Sim Safari. Crie e explore seu próprio parque selvagem africano. Nossa, que maneiro, hein? Aí. Entre na savana africana. Show de bola o jogo ali. Parece ser um jogo de estratégia, onde você administra um parque, né? Um parque muito bacana. Criando safadas. Configuração mínima. Muito, muito modesta. Configuração mínima. Não foca, caramba. Um Pentium 100. Correto? Deixa eu ler para vocês, galera. Pentium 100, né? 100 MHz. 16 GB de RAM, né? O PC Raiz vai brincar no Ultra nesse brinquedo aqui, cara. O jogo veio com o CDzinho. Vamos ver se o CDzinho está arranhado. Não está arranhado. Não está arranhado, não. Está legal. Eu sem camisa. Que delícia. Está calor. Rio de Janeiro faz calor, galera. Não veio manual. Isso é um negócio de carta proposta. Não sei o que significa. Nem me interessa. Eu gosto mais de jogar. Mas o conteúdo aí para o PC Raiz. Lembrando que cada jogo vai estar discriminado aí. Quando a gente testar, vai estar na descrição desse vídeo, ok? Então, acompanhe a saga PC Raiz. Certo? Tem aqui, ó. Mais um Zulty com dois. É um jogo de parque, né? Muito maneiro. Totalmente em português. Não é um jogo. É totalmente em português, mano. Olha isso. Totalmente em português. Configuração mínima. Esse aqui já é um pouco mais exigente, ó. Esse aqui já é um pouco mais exigente. Ele exige processador 733 MHz, disco rígido 900 MB, placa de vídeo com 16 MB, né? É, galera. O nosso PC Raiz vai rodar de boa. Joguei em 3D. É bonito o jogo, né? Consegue ver os animais em três dimensões. É muito bacana mesmo. Esse jogo que eu vou querer jogar. Infelizmente, não está com o manual, né? Eu não sei se tem esse manual, mas não tem nada. Aqui vem só o jogo da Microsoft Studios. Muito bacana. Muito bonito o CD. Muito bem acabado. Deixa eu ver. Não tem nenhuma nenhuma. Vou ter uma marquinha de dedo ali. Acho que eu quero ter colocado o dedo na hora de guardar. Vamos lá. Temos aqui o Diablo 2, galera. Isso aqui é um pack de expansão, tá vendo? Mas isso aqui é pesado, hein? Isso aqui que tem dentro. É, o Diablo não precisa mais falar. Não precisa explicar muito. Porque é um jogo de estratégia, né, galera? Então, quem curte aí, é um jogo que eu não vou jogar, galera. Sinceramente, eu não é um jogo... Caraca, o manual é grossão, velho. É um jogo que eu tenho interesse em jogar. Eu vou fazer um vídeo mostrando, mas eu não sei jogar esse tipo de jogo. Um jogo de estratégia, você precisa de muita... Você precisa de muito treino pra saber, entender muito o jogo. Um jogo muito complexo, né? Você é um jogo de estratégia, né? Você tem que conhecer itens, conhecer um monte de coisas. Então, tem aqui, ó. Manualzinho. Muito bacana o manual. Explica algumas coisas sobre os itens. O que há de expansão. Aqui, no caso, é só expansão, né? É uma expansão, isso aqui. Isso aqui tudo é uma expansão, certo? Beleza. Eu tava em boas condições. Resolvi trazer. Achei muito bacana ter na coleção aí PC Raiz também. Vou trazer vídeo também, mas... Mas fica a curiosidade. Não é um jogo que eu curto a jogar, entendeu? Já esses temas tipo Zolti, com Safari. Que são os jogos mais interessantes. Você cria bicho, eu acho mais interessante. Tem alguns filmes também. Aqui também tem um filme Tropa de Elite, né? O primeiro filme aí que, na minha opinião, foi o melhor, cara. Na minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí sobre o filme Tropa de Elite. Joguei um filme original, né? Muito bacana. Não tem nada aqui. Não tem nenhum manual. Mas o DVD, ele tá em perfeito estado aí, ó. Tá aí o Capitão Nascimento aí, certo? Eu acho maneiro pra caramba esses caras. Muito engraçado, velho. Muito bacana. Muito boas condições. Então eu vou assistir. Já tinha assistido esse filme aqui várias e várias vezes. Mas agora eu vou assistir no DVD, né? Temos aqui também o Homem-Aranha, né? Nosso fantástico Homem-Aranha, né? Spider-Man. Estão vendo aqui a embalagem em relevo, né? Muito bacana. Você passa o dedo aqui, você sente o desenho. Que é em relevo. Mas é um filme, quando você abre aqui assim, ó. Isso aqui nada mais é que é uma embalagem em alto relevo, entendeu? Então, agora que o Homem-Aranha tá aqui, ó. Em DVD. Muito bonito. Aquela cena do beijo, ó. Muito bacana essa cena, né? Poxa. Eu queria receber esse beijo do Homem-Aranha. Quer dizer, da mulher. Tá aí o Homem-Aranha. Muito bonita a capa, né? Aqui tem o Manuel. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Nossa, preso aqui, né? Eita, pô. Tirei. Tem um manualzinho aqui. Com a foto do Homem-Aranha. Não sei se ele tá assim. Não, ele tá assim. Esse prédio tá aqui, ó. Ele tá assim, pá. Fazendo a pose pra foto, né? Tá, né? Tudo gostoso, tudo lindão. É só um encarte só. Pelo Duende Verde. Né? Que otário. Tá lá, maneiro. Manual, gostei. Um encarte. E vem dois discos, galera. Eu não sei. Eu não assisti ainda. Depois eu comento, certo? Eu não posso nem botar cena de filme. Porque é dia de doutorado, né? Tem o disco 2 com making of, parece, né? Depois eu vou assistir e falo detalhadamente sobre ele depois em outro vídeo, certo? Uma comentada também. Muito bacana, né? Muito bonita. Não tem nenhum arranhão. Já tinha conferido o CD. Muito show. Pô, assistiu o Homem-Aranha? Assistiu o Homem-Aranha 1? Ah, vou assistir o 2 também, né? Também aí, levando aquela Mary Jane. Nossa, não lembro. Não fala nada. Aqui tem dois discos também. Um encartezinho sem vergonha aqui. Né? Encartezinho sem vergonha. Ó, soltou aqui. Soltou, mas ele encaixa aqui, ó. Pá. Entendeu? Beleza. Tô tentando meter a mão aqui, ó, pra ver o encarte. Um encartezinho, nada de especial. Opa, tinha prendo, olha. Teria revisão de tubo, mano. Que maneiro, hein? Homem-Aranha 2. Belezinha lá. Entra aí, cachorro. Entra aí o Homem-Aranha 2 também. Então, vou assistir em sequência. Tirar um sabadão, um domingão pra... Domingo é difícil, porque é dia de caçada, né? O que saiu, velho? Então, saiu o disco 2. Disco 2 com aquela garra do... Professor Tópolis. Tópolis, sei lá. E aqui, o disco 1, que contém o filme, né? Original, bacana. Achei bacana pra ter na coleção. Muito maneiro mesmo. Vai ficar legal com a minha coleção dos outros filmes. Depois eu faço um vídeo separado. E não pode faltar também o 3, né, galera? Tem que ter o 1, 2 e o 3, né? Que é o Homem-Aranha 3. Que é muito maneiro que... Eu vou dar spoiler do filme, né? Quem não assistiu, chora mais. Foi muito bacana, né? Inteiro. Infelizmente, esse só vem com DVD. Não tem o making of, só tem só o filme mesmo. Entendeu? Aqui, eu disse até a região 4. Que é a região do Brasil, certo? Tem aqui um encartezinho. Com... Com o Homem-Aranha e o Venom, né? Parece ser o Venom. Ou o lado sombrio, né? O Venom. É o lado sombrio do Homem-Aranha, entendeu? Muito bacana mesmo. Vou assistir. Não vou comentar muito. Porque faz muito tempo que eu assisti esse filme. Então, eu não lembro os detalhes. Eu posso acabar falando besteira, né? E eu acabei comprando o Homem-Aranha 3 duas vezes. Porque esse aqui eu vou dar de presente, cara. Vou dar de presente pra alguém que não assistiu o filme. Quem sabe. Muito bacana. Homem-Aranha 3, né? E o que mais? Tem mais filme aqui, né? Tem aqui mais um jogo que é o Age of Empires 3. Né? É um jogo de estratégia. Esse aqui eu vou jogar, cara. Eu gosto desse tipo de jogo aqui. Entendeu? Eu joguei muito no Play 1. Jogos parecidos com esse aqui, cara. Mano, olha o manual desse aqui, cara. Olha aqui. Sacar nenhum. Vem o encarte aqui. Olha. Mano. Olha. Eu não tinha anotado essa barada, né? Tô vendo com vocês agora. Tô até colado. Fazer que eu não abri. Ó. 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 Nossa. Com os itens. Falando sobre os itens. Olha o tamanho disso, velho. Que bacana, velho. Que bacana mesmo. Né? Tá em português. Tá em português, porra. Que maneiro, velho. O encarte. E tem também o manual aqui, ó. Manualzinho bonito. Manual do usuário. Manual do usuário. Em português também, né? Então, quem tá começando a jogar. É muito bom que ensina também aí os ícones. Acaba ajudando aí pra quem tá iniciando, né? Muito bacana mesmo. CD, cara. Parece que nem foi usado, cara. Muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Tá lá. Age of Empires. Ok. Tem também aqui. The Stronghold. Stronghold. Collective. Jogo de estratégia também medieval, né? Medieval. Parece que tem toda coletânea. Collection. Então, toda coletânea. Né? Tem um encartezinho sem vergonha. Esse jogo aqui eu não lembro ter jogado esse jogo. Então, não vou comentar muito sobre ele. Tá aí a capa do jogo. Quem conhece. Tá comentado aí. Que eu não lembro desse jogo aqui. É jogo de PC. Correto? E pra cereja do bolo. Né? Não podia faltar, né? Podia dar sorte de encontrar um Call of Duty. Não. Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. 3, né? Call of Duty 3. Pra Nintendo Wii, mano. É originalzão. Bonitão. Né? Bonitão. O jogo de guerra. Já joguei esse jogo no PS2. No Xbox clássico. Até não joguei em 360. Acho que eu joguei. Não. No PS3 eu joguei e joguei esse jogo. Né? E agora eu vou jogar no Wii. Né? No Wii pra ver como é que é a versão do Wii. Né? Dentro. Veio o CDzinho. Excelente estado já. Foi a primeira coisa que eu achei lá. Correto? Tá em excelente estado. Só tá bem empoeirado. Só. Depois eu limpo depois. E veio um manual. Manual. Com um jogo de skate atrás. Não conheço esse jogo. Certo? E o manual é inglês. Não tem muita coisa pra ver no manual. Tem algumas paradas. Algumas paradas. Tem essas paradinhas. Explica muito. Coffee Duty é MT Barra. Não tem muito que correr disso. Certo? Então galera. Esse foi o lote que eu comprei. Certo? Naquele dia lá. Naquele dia foi doido. Né? Tá aí. Tá o lote aí galera. Filmes. Jogos. A gente vai ter filme pra assistir no final de semana. Né? Quando tiver de boa. Só assistir um filmezinho. Quer jogar. Vai ter jogos pro PC raiz também. Adivinha quanto eu paguei nesse lote aqui. Maicon. Você pagou 50. Maicon. Você pagou 30. Maicon. Você ganhou. Não. Ganhei não. Quem deve estivesse ganhando um lote desse. Mas tudo bem. Quem sabe pro futuro a galera também não queira me dar uns presentes. Também manda pra mim. Né? O que acontece? Outra coisa. Se vocês tiverem jogos aí que não queiram mais usar. Quiser. Pô Maicon. Pega esse jogo aqui. Sorteio pra galera aí. Só mandar pra mim que a gente faz o sorteio pra turma aí. Tá? Jogos antigos aí. Então fica ao critério de vocês. Eu paguei. Incrível que pareça galera. Eu paguei 14 reais. 14 reais. Isso mesmo. 14 reais. Parece que eu paguei mais que isso. Mas eu paguei 14. Tive muita. Eu achei que foi sorte. Porque lá é tipo como eu devo explicar. É como se fosse um brechó galera. Só que lá tem uma igreja muito grande. Quem acompanha o vídeo aí. O card aí. Certo? Quem acompanha o vídeo. É uma igreja muito grande lá. Não sei se é igreja católica. Eu não sei dizer. Eu não sei porque eu não conheço a igreja. Eu nunca parei pra ver o que perguntar. Mas parece que é igreja católica. Eu não sei. E lá. As pessoas doam coisas. Doam muita coisa boa. Não é coisa ruim. Não tem coisa boa pra caramba lá. Micro-ondas. A porra toda. Então quem está casando. E quiser dar um pulo lá. Vai lá. E fui lá. Mexer nos CDs. Pá. Chei os filmes. Pá. Jogos. Bacana. Não é a primeira vez que eu vou lá. Já é a segunda. Acho que é a segunda vez que eu vou lá já. E toda vez que eu vou lá. Me dou bem. Última vez que eu fui lá galera. Eu coloquei. Eu peguei um Final Fantasy. De PS2. Completão. Link na descrição também. Vocês vão ver o que que eu. A última vez que eu fui lá. A sorte que eu tive. E dessa vez eu também tive sorte também. Beleza? Tá aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou fechando por aqui. Deixe no campo de comentário aí. A opinião de vocês sobre o lote. Se eu paguei caro. Se eu paguei muito caro. Se eu paguei barato. Se eu me dei bem. Se eu me dei mal. Se eu fui enrolado. Deixe nos campos dos comentários. Ok? E não esqueça de deixar aquele like também. Você também que é meu hater. Você assistiu até aqui. Você fala que meu dê. Mas assiste até o final. Então. Não deixa de like não. Deixa o like. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber que você deixou de like. Ninguém. Entendeu? A sua consciência vai te condenar. Então deixa o dislike. Beleza? Quem gostou deixa o like. Quem não gostou deixa o dislike. Mas eu quero saber o motivo. Certo? Críticas são positivas. Para poder ajudar na construção do canal. Beleza galera? Forte abraço a todos. Se puderem também compartilhar o vídeo. Para ajudar no crescimento do canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.